Música Agradecer pessoalmente o fato de estarem aqui comigo Hoje, nesta hora, neste sítio O simbolismo, se está ao congelar Um discurso, nem sequer uma Uma peça que corresponde àquela figura Aliás, se puseram uma problema Se puseram uma questão Convidar alguém, nestas formas que há quando um livro sai Convidar alguém para ser a figura de apresentador do livro Que é, digamos, que habitualmente surge Eu percebi-me que não merecia tanto lá, que não era bem isso Aquilo não tem sequer um editor ainda É pessoal, a edição Foi feito assim um pouco Em corte e costura Mental Expressão da vontade de compilar Crónicas que eu, nas horas vagas Assim para alimentar um bocado a estabilidade do cérebro Ia fazendo aqui, em certa fase, para o distrito de Porto Alegre E para o Diário do Alentejo Em Bésia Nessa linha Traduziu-se em um livro Que é uma edição pessoal, como dizia Que o livro José Augusto de Grego Deu a honra de ter preparado Do ponto de vista de composição E que os jovens gráficos que estão aqui na cidade A atuar no Direito Estudial Puderam em tempo recorde de 3, 4 dias Poder pôr o nosso discurso Portanto, é um livro, como digo De crónica social e política De momentos que ao longo de anos e anos Fui escrevendo Uma pequena síntese Compilada Selecionada por mim Desde, respeto Gerais A ideia Até questões concretas Do cotidiano nosso Aqui há um pouco de tudo Mais do que estar Fazendo O índice Falado De forma escrita Não está Porque o lápis Parece-me que Estivemos nos últimos dias A mexer nisto Mais do que Estar A anunciar uma a uma das crónicas Vocês terão ocasião de ver E o que agradecia depois Muito fraternalmente Era que Que Penso que isso é que é importante Fizessem chegar reparos Notas Sugestões Críticas E Aspetos Que de alguma forma É assim que eu entendo Valorizassem o que está ali Para que Se eventualmente houver Ou quando houver Não digo uma segunda edição Mas uma edição De alguma forma Revista E ampliada Nesta mesma perspectiva De crónicas Que é continuada a lidar Tenha em conta os vossos As vossas achegas É a relação A reparos que faça Vamos Fazer o que é habitual Nessas coisas Que é quem quiser Apotar ali o Gropetan Eu estou pronto Com caneta apropriada Para dar autógrafo A quem quiser Vai continuar a ser vendido Nos próximos tempos Nas formas E nos ciclos virtuais Vamos continuar ao mesmo Em convívio Aqueles que possam estar Algum tempo mais Quem Tal como os tem a liberdade De estar Quem precisar De sair Também está com a liberdade De sair Sem ter de pedir Qualquer tipo de Desculpa Ou qualquer tipo De compreensão Portanto Estamos à vontade Nessa linha Vamos Quem quiser ir buscar o livro Vai Estar preparado para isso Eu autogravo Que for o caso E Vamos continuar aqui Se quisermos estar Durante o tempo Que quisermos estar Muito obrigado Obrigado.